E aí, Sete? E aí, Sete? E aí? O Pedrinho tá de volta, E aí, Sete tá comigo, na moral Não grita, tá? Tá, 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 tá O baile começou, gerou e braçou Dançou e cantou, e o grave é Sete soltou Vai, 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 então vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Então vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Então vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Então vai E aí, Sete? E aí, Sete? E aí? O baile começou, gerou e braçou Dançou e cantou, e o grave é Sete soltou O baile começou, gerou e braçou Dançou e cantou, e o grave é Sete soltou As meninas chegou, os moleque brotou O bote já falou Vai, vai, vai Então vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Don't vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Don't vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Don't vai Vai, vai, vai Don't vai Vai, vai, vai Don't vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai O que é isso?